Você é de volta aqui ao Jornal do Piauí. Bom, Délio, nós falávamos agora há pouco a respeito do trabalho da Polícia Federal, da Operação Lava Jato, que como você trouxe a informação, Elivaldo também fez recentemente busca e apreensão em escritório do senador Ciro Nogueira Filho. Délio, isso é uma fase, claro, de levantamento de informações da polícia, ainda uma fase de investigação, né, Délio? Isso mesmo, Joelso. Essa operação da Polícia Federal, ela faz parte, um desdobramento da Lava Jato e cumpriu mandados de busca e apreensão nos gabinetes e nas residências de três lideranças do Partido Progressistas, incluindo, entre os três, aliás, os três, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional da sigla, o deputado Eduardo da Fonte, que é do PP de Pernambuco, e o ex-deputado Márcio Junqueira, que é do PP de Roraima. Essa operação, ela foi autorizada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Nessa operação, Joelso, a polícia está apurando suspeitas de organização criminosa e de obstrução de justiça envolvendo parlamentares do Progressistas. Na ocasião, aqui, quando a Polícia Federal veio no Congresso Nacional cumprir esses mandados, os agentes da Polícia Federal passaram mais de seis horas no gabinete do senador Ciro Nogueira recolhendo documentos que serão analisados posteriormente, Joelso. Ele conversou hoje com o Elivaldo Barbosa, Adélio Rocha. Conversou com o Elivaldo Barbosa a respeito justamente dessa operação e das consequências dela. Falou sobre a operação em si, como ele avalia esse momento e até mesmo de desdobramentos de natureza política em relação ao ano eleitoral, Joelso. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Nós temos que respeitar os órgãos de investigação, seja Ministério Público, seja Polícia Federal. Acho que nós temos que respeitar, a gente se sente como, até tive lá na própria Polícia Federal, para depor, para esclarecer, em que o nosso nome não tem nada a ver com essa situação. Eu pedi que se quebre o sigilo, para que a população tenha acesso, porque cria um dano à nossa imagem e a gente, o político vive de imagem, ele vive da sua honra. E eu espero que as coisas se esclareçam o mais rapidamente possível, né? Porque, como eu vim ali falando, nem ré eu sou em nenhuma ação. Então, a gente fica um pouco preocupado. Mas as coisas, quem tem consciência da sua inocência, tem que exigir mais rapidamente que se esclareça as coisas. E eu espero que isso ocorra, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, porque isso acaba atrapalhando. Acho que o foco nosso, nós estamos no principal momento da nossa trajetória política, atrapalhando muito. Nunca um político do nosso Estado conseguiu tantos recursos, tantos investimentos para o Piauí, como nós conseguimos agora, e isso não pode atrapalhar. E não vai atrapalhar. Nós estamos trabalhando, como o dia de hoje, trazendo muitos benefícios para o Estado. De certo modo, isso pode comprometer a sua busca pela reeleição, o seu projeto de reeleição, a mudar de estratégia, por exemplo. Até porque o Piauí inteiro me conhece, as lideranças, o que eu estou fazendo pelos municípios, pelo Estado, pela Prefeitura da capital. Isso só fortalece o nosso apoio e a nossa determinação de defender o Piauí. Levaldo Barbosa, está aí o senador Ciro Nogueira, filho, admitindo que isso dá um trabalho, dá uma trabalheira, mas não quer que isso atrapalhe os projetos para 2018. Correto. Reagiu com serenidade e segurança. É claro que reconhecendo o prejuízo que isso traz, a imagem de um político que vive, como ele mesmo diz, diz a imagem. Então, é mais do que é importante, oportuno, que o senador sempre se manifeste quando ocorre esse tipo de episódio. E agora, aguardar as consequências, ele tem revelado aí muito otimismo quanto aos desdobramentos dessas operações, que vez por outra cita o nome dele, ou envolve o nome dele, então, esperar que a solução ocorra de forma mais rápida e transparente possível. É verdade.